Música Adeus querida, amanhã eu vou embora O trem vem, tá chegando minha hora Eu vou embora pra cumprir um dever Se eu for feliz, eu venho buscar você Não precisa ficar triste, meu benzinho Enxude o pranto e pare de chorar Só pensa nisso que eu possa ser feliz Que algum dia eu voltarei pra te buscar Estou saindo, está na hora da despedida Dia ao meu bem, dia ao minha querida Amanhã por essas horas estarei longe Junto de mim levo sua fotografia Adeus querida, vou partir, sou no santo Adeus terra, adeus mundo do engano Obede Jesus em nossa frente Com sua luz, nosso espaço iluminado Obede Jesus em nossa frente Obede Jesus em sua vida E eu vou embora E eu vou embora Obede Jesus em sua vida E eu vou embora Obede Jesus em sua vida Obrigado.